Na véspera do dia de finados, a tradição de visitar e cuidar dos túmulos é mantida por várias famílias. No cemitério público do bairro São José, muitas pessoas prepararam as sepulturas de seus entes queridos. No entanto, nos deparamos com a situação precária em relação ao matagal e acúmulo de água dentro do cemitério, com condições insalubres para os visitantes. O Poder Público Municipal disponibilizou uma equipe para fazer uma limpeza no local, porém, o tempo não foi suficiente. Aqui nós estamos limpando, uns capinando e outros carregando o mato para deixar limpo. E não vai dar tempo para limpar tudo, porque tem muito serviço e é pouca gente. Vocês estão a serviço do Poder Público Municipal? Estamos. O dia de finado já é amanhã? É o dia de finado é amanhã e eu quero mandar uma mensagem para o pessoal do cemitério e do centro. Porque eu era o aquiselador lá do cemitério, antigamente, e hoje, se eu pudesse hoje, eu estava dando uma limpeza lá no cemitério do São Tantanho. Eu não sei como que eu saí. Eu sei que eu estou capinando rua e estou aqui, pelejando. E nessa época eu estou com saudade de estar lá. Se eu pudesse, eu estava lá. Lá não está recebendo limpeza? A limpeza... Foram lá umas mulheres ontem para limpar, mas aí eu não sei falar o que foi que fizeram lá. Mas eu não fui lá ontem. Eu vou hoje. Quando ser uma às cinco horas, eu vou lá. E agora estamos aqui no cemitério central, onde, diferente do cemitério do bairro São José, o movimento não é tão grande. No entanto, existem pessoas familiares que têm seus parentes enterrados aqui, fazendo a limpeza dos túmulos e até mesmo pessoas contratadas pela família para fazerem esta limpeza, esta preparação para o Dia de Finados, que é comemorado no dia 2 de novembro. Gisele Queiroz, para a TV Rio Flores, Rede Meio Norte.